Uma força-tarefa formada por representantes do governo federal está no Acre até a próxima terça-feira para acompanhar de perto os mais de mil haitianos que estão em situação irregular no Brasil. A missão está na região para apoiar, para dar apoio humanitário e iniciar a regularização dos imigrantes que cruzam a fronteira na Amazônia. A força-tarefa, ela dará conta de todos os haitianos que atualmente já estão dentro do território brasileiro. E ela é constituída de um conjunto de iniciativas articuladas e integradas por diferentes órgãos do Estado brasileiro. Nesses quatro dias aqui no Acre, nós vamos apurar o nosso diagnóstico em relação à questão dos haitianos e já há um conjunto de iniciativas elaboradas visando estimular a vinda, pelo mecanismo de emissão de vícios no Haiti e desestimular a vinda pelas vias irregulares terrestres aqui pelo Acre.